Mamãe tropecei, caí, estabacado no chão, mamãe rodei, mamãe falei demais, mamãe perdi o mandato, aí ainda não sabemos com certeza absoluta. Arthur Duval tem o pedido de cassação de mandato aprovado por unanimidade no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo. E ainda saiu falando grosso, hein? Dizendo que ia sair atirando, que isso não ia ficar assim, levou apoiadores para a porta da Assembleia. Ele que, vamos lembrar, foi para a Ucrânia, fez pose do lado de coquetel Molotov, pretenderam ser candidato a governador de São Paulo. Um sujeito com mais de 30, perto dos 40 anos, agindo feito moleque, que é o comportamento padrão desta gente. Então, Arthur Duval, mamãe falei, tem pedido de cassação aprovado na Assembleia Legislativa, agora o caso vai a plenário. Passa primeiro pela mesa diretora da Assembleia, que tem que fazer um pedido oficial a partir da decisão do Conselho de Ética, e leva este pedido, um projeto de resolução, leva este pedido ao plenário. Lembrando que se Arthur Duval for cassado, será a primeira vez na história da Assembleia Legislativa que um deputado estadual de São Paulo é cassado. Aquele outro, Cury, que assediou e tocou e apalpou uma deputada dentro do plenário, não chegou a ser cassado. Teve um mandato suspenso por seis meses, e ali tinha vídeo, foi absurdo, tinha que ter sido cassado também. Mas, pelo visto, o mamãe falei não escapa, até porque, além da gravidade do caso, ele tinha uma arrogância muito grande, porque ele se dizia da nova política, então ele tripudiava em cima dos colegas deputados, principalmente deputados lá da direita, dos partidos conservadores, né, bando de corruptos, eu sou o único puro, aqui o único limpo, e dançou, dançou. Então vai para plenário. No mesmo dia, mamãe Rodei e Deltan Dallagnol e Rodrigo Janot, responsabilizados pela farra das diárias na Procuradoria da República. Olha como é que está a extrema-direita no Brasil, hein, a direita, seja ela Lava Jatista ou do MBL, essa turma que deu golpe contra a Dilma, essa turma Rastaquera, essa turma de Deltan e Duvall vai ficando nua com a mão no bolso à luz do dia. Então, no mesmo dia, ele tem o Arthur Duvall pedido de cassação aprovada no Conselho de Ética, e eu vou compartilhar outra matéria sobre o Deltan Dallagnol. Está aqui, ó, entendeu? TCU. TCU, que é o Tribunal de Contas da União, condenou o Janot e o Dallagnol pela farra das diárias. O Janot não é candidato a nada, mas o Dallagnol é pré-candidato a deputado e pode até ficar inelegível, além de ter o seu discurso de rei da moralidade comprometido, evidentemente, né? O Deltan Dallagnol era um dos responsáveis por pagar diárias e passagens a procuradores da Força-Tarefa da capital paranaense, ele que assinava os pagamentos. O TCU considerou que houve muitas irregularidades, inclusive gente que não estava viajando recebia, gente que tinha domicílio naquela cidade onde aconteciam as diligências recebia também, tinha casa. Então, várias irregularidades, a farra das passagens e das diárias de viagem no Ministério Público. Os reis da moralidade vão tombando um a um. A extrema-direita enfrenta uma sucessão de escândalos, também no Rio de Janeiro, com o vereador Gabriel Monteiro ligado ao MBL, uma mistura de... mamãe falei com... como é que é aquele outro lá, o que quebrou a placa, né? O deputado que quebrou a placa. Ele é isso, esse Gabriel Monteiro. Além de todas as fraudes que ele cometeu, agora está sendo acusado de pedofilia. Vamos aguardar, mas as imagens são muito fortes. É uma imagem dele apalpando uma menina de 10 anos no meio da rua. Sabe aquilo? Uma menina vulnerável, pobre, está na rua, o sujeito metido a machão. Além de filmar relações sexuais com meninas menores de idade, ele também foi pego em flagrante, passando a mão pelo corpo de uma criança de 10 anos. E ele que é da turma do Vamos Defender a Família, Gabriel Monteiro. Está sendo denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Então é uma sequência absurda. Todos os moralistas sem moral. Esse aqui, ó, a figura. Ministério Público do Rio de Janeiro abre investigação contra Gabriel Monteiro por vídeo em que ele acaricia crianças de 10 anos. Nas redes sociais dele mesmo, aparece beijando o pescoço de uma criança, fazendo cócegas, acariciando a menor de idade. É um picareta. Isso a gente pode dizer. Agora, se ele é pedófilo, aí vai ter que haver uma investigação um pouco mais aprofundada. Não vamos pré-julgar, é algo muito sério. Mas, está aqui. Picareta ele é. Usa o YouTube da mesma maneira que o Mamãe Falei. Então, os dois aqui, olha que bonito, na página aqui do 247. O vídeo aqui à direita é do Arthur. MBL humilhado pela democracia. Que eles dizem, né, eles desprezavam a democracia. Achavam que estavam refundando o Brasil. E afundaram. Afundaram. Então, aqui o Mamãe Falei. Do lado, esse rapaz que é policial de carreira. Um é policial, outro é youtuber. Os dois dançaram nesse dia. E os escândalos não param por aí. Vamos lá. Vamos fazer a conta. Mamãe Falei com pedido de cassação. Deltan Dallagnol, denunciado e condenado, né, pelo Tribunal de Contas da União. Gabriel Monteiro, investigado pelo Ministério Público por pedofilia. E Arthur Weintraub, o ex-ministro da Educação do Bolsonaro, gravou uma entrevista em que ele diz com todas as letras. Talvez querendo se vingar porque o Bolsonaro não quer apoiá-la para governador. O Weintraub diz, o Bolsonaro me chamou e disse assim, você tem que entregar o FNDE para o Centrão. O Bolsonaro me chamou e disse assim, você tem que entregar o FNDE para o Centrão. O FNDE é onde tem as verbas para distribuir Brasil afora. O Weintraub disse que não aceitou, caiu fora e está lá, rolando a festa. Nesse governo que é misto de militares que compram Viagra e agora a gente descobre que próteses penianas também, com dinheiro público. Um misto de militares praticando corrupção e descaminhos nas compras para as Forças Armadas. E o Centrão deitando e rolando no FNDE com verbas públicas para a educação, fazendo a festa com orçamento secreto. Esse governo é militares com Centrão, é o que sobrou. E esse falso moralismo que desabou. Agora não tem mais moralismo, não dá para dizer, não tem corrupção no governo. Legenda Adriana Zanotto